Fala pessoal, tudo bom? Se você quer entrar no grupo VIP da Lions do Micaiah, fica até o final desse vídeo aí que tem um alerta muito importante para você não parar em nenhum tipo de gol, tá? Então assim pessoal, eu comprei aí o grupo, eu entrei no grupo, estou pagando mensalmente e tenho gostado bastante aí das aulas do Micaiah, das respostas que eu estou tendo em relação hoje ao mercado de futebol do Bet365. E aí pessoal, antes do curso eu não tinha nenhuma visão de mercado, não tinha nenhuma visão em relação ao que poderia aí mudar minha vida hoje, tá? Hoje eu consigo ter uma renda de 2 mil reais, 3 mil reais dependendo do mês, apenas com o Bet365, isso para mim tem sido muito satisfatório, tá? Hoje eu não dependo mais do meu trabalho, hoje eu vivo só, apenas assistindo futebol, tá? E consigo aí junto com o grupo conseguir ter ótimos resultados, ter ótimos ganhos e tendo lucro, tá? E o bom assim que você que quer começar no mercado pessoal, vale a pena você investir nesse conhecimento, investir nesse propósito de você assim ó Hoje eu quero pensar assim ó, o investimento que eu fiz, hoje já está me gerando fruto, então eu plantei no passado, tá ligado? Então assim, você que quer começar aí com o Micaiah, viu algum anúncio dele, eu estou aqui no site oficial dele, vou deixar na descrição para vocês E assim, você que quer começar no mercado, mete as caras, velho Porque assim, é muito mais fácil você arriscar, né, hoje e ter ótimos resultados amanhã do que você não entrar hoje dentro do projeto e amanhã ficar Pô, eu estou aqui queimando dinheiro, tá? Eu estou aqui, né, tendo conteúdos em si aleatórios, né, vendo... Conteúdos aleatórios no YouTube não conseguem ter resultado, eu passei muito por esse problema, tá? Então assim, depois que eu conheci aí o Lions Sports, tá? O grupo VIP do Micaiah, a minha vida praticamente deu um up, né? Eu ainda não cheguei no patamar que eu quero chegar, tá? Ainda pretendo crescer muito no mercado de Bet365, né? Assistindo jogo, algo que todo mundo gosta e lucrar com isso, isso é muito satisfatório, tá pessoal? Então assim, vale muito a pena hoje você investir nesse projeto, porque é algo para o seu futuro, tá ligado? E assim pessoal, o alerta que eu quero aqui deixar para vocês, tá? Quando eu fui comprar o curso, né, o treinamento, né, o grupo, enfim... Eu tive muita dificuldade de achar o site oficial, eu vou deixar aqui na descrição o site oficial para vocês, porque... Eu pesquisando no Google, o grupo do Micaiah, acabou que eu quase fiz um golpe no site do Google, que não é o site oficial, tá? Quando você for comprar aí, como eu já deixei o site oficial aqui na descrição, tá? Mas tem site no Google, que quando você clica aqui para fazer a sua inscrição, não está te levando direto para o site de pagamento, que é da Hotmart, tá? Se você observar aqui no final, aqui vai estar escrito Hotmart 2022, todos os direitos reservados. Então, você vai observar isso na hora da sua conta. Como eu já fiz a minha conta, já vou deixar o site oficial para você encortado direitinho na descrição, tá? Eu queria deixar simplesmente esse alerta aqui e o meu depoimento para falar se o grupo é bom, se o treinamento, né, o Micaiahs é bom e que tem me ajudado muito, tá? E é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo aqui rápido, tá? Desculpa aí qualquer coisa, tá? Não sou muito bom em fazer vídeo, mas vim trazer esse alerta aqui muito importante para você. Fiquem com Deus e tchau.